Boa tarde! Acho que são quase duas horas e... Estou até agora a editar e agora tenho de me vestir porque eu tenho um almofre. E estou na casa do meu pai, as you can't see. Olá, Sofia! Diz olá, não me deixes sem seco. Caso olá! Não. Por quê? Por quê? As magas. Que linda, Gabriela! É uma princesa! Princesa Diana! Não! Uau! É uma princesa! Não quero ficar em ti! Ela não aguenta a minha boleta. Nós somos todos! Não vai dar a sua boleta! É fácil! Diz olá agora, porque já estás focado! Olá pessoal, então... Desculpe bem não ser gravado assim muito, mas tipo... A Natália, no dia 25, foi praticamente passado que eu tinha de ir na minha madrasta. Cheguei a casa agora e são 11 horas. Agora estou aqui com whisky! Whisky! Ai, tenho de vos mostrar! Uma das melhores prendas que recebi este Natal. Que é tipo... A melhor cena de sempre, vejam! Vocês que sintam, sintam este pelo! Meu Deus! Outro grande prenda que eu recebi foi um computador novo. Estou bem, feliz, para ele. Ainda não tem tempo de estar nele, mas eu vou ver se vê daqui a bocadinho. Também tenho de publicar este vlog. Se alguém me perguntar, eu vou parar dos vlogs. Mas mesmo aqui, não vou continuar até o final do ano. O que me deixou um bocadinho triste. Mas eu preciso mesmo descansar. Eu sei que para muitos pode não ser desculpa. Porque... Ah, mas tu gostas de Youtube e não sei o quê. Sim, eu gosto de Youtube. Mas vocês também têm de perceber que é consultivo. Filmar, editar, publicar... Torna-se muito consultivo. E normalmente os meus vlogs têm de 20 a 40 minutos. E o que vocês veem de 5 minutos... Por detrás estão várias horas de edição. E torna-se muito complicado para mim. Especialmente nesta fase. Que o ano passado tem-se tornado bastante difícil para mim. Eu preciso mesmo descansar. Eu espero que vocês compreendam. Foi muito bom. A experiência toda da Vlogmas. Eu gostei bastante. E adorei o vosso feedback. Vocês foram incríveis. Desculpem estar cortada. Amanhã vou fazer o último vlog. Porque eu vou iniciar a vencedora do surteio para fazer. Portanto, este é oficialmente o meu último vlog. Mas eu espero mesmo muito. Que vocês tenham gostado de conhecer mais da minha vida. De conhecer mais os meus amigos. De conhecer mais a minha família. De conhecer mais as minhas rotinas. E eu espero repetir. O que estás a fazer? E eles fazem isso. Estão conseguindo. Estão a ver? Não, isso aqui. Vejam. Meu novo baby. Lindo. Maravilhoso. Olá. Então agora vou fazer o surteio para o mini giveaway. Portanto, yeah. Parabéns Mars on Jeep as a vencedora. Entre em contato comigo o mais rápido possível. Yeah. E muitos parabéns. E para os que não ganharam. Não se preocupem. Porque eu faço sempre mais giveaway's. Portanto, yeah. Vocês têm sempre oportunidades. E agora vou oficialmente acabar as Vlogmas. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado disto tudo. Yeah. I love you guys. E até o próximo video. Bye.